Olá crianças, tudo bem com vocês? Então, a atividade da semana é sobre dança. Quem gosta de dançar? Vocês gostam? Então vamos lá, é assim. Nós vamos trabalhar hoje a dança, dança improvisada. Sabe o que é dança improvisada? É uma dança sem ensaio que você cria no momento. Só que nós vamos mandar para vocês umas fichinhas e vocês vão dançar conforme a ficha que aparecer. Dá para brincar com a família, com o irmão, com o colega, dá para fazer também uma batalha. Então, conforme vai aparecer na ficha, você vai trocando um passo. Improvisa aí, viu? Conto com vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho